Foi aprovada agora há pouco no Congresso Nacional o projeto de lei que revê a meta fiscal de 2015. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Bom, o que muda com essa aprovação? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de cinco horas de discussão no plenário Ulisses Guimarães, aqui na Câmara dos Deputados, foi aprovada a revisão da meta fiscal de 2015 com o voto favorável de 314 deputados e 46 senadores. Primeiro foi aprovado o texto base, que muda a meta fiscal de 2015, e agora há pouco foram derrubados dois destaques em plenário que poderiam mudar este texto base. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Com essa mudança da meta fiscal de 2015, o resultado primário, que seria um superávit de 66 bilhões e 300 milhões de reais, passa para um déficit de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. Dentro desse déficit estão os cerca de 57 bilhões de reais, que o Tribunal de Contas da União recomendou que o governo pague, nesse ano, devido aos repasses feitos por bancos públicos a programas sociais e benefícios trabalhistas e previdenciários feitos durante o ano passado. A meta fiscal é importante porque ela aponta um caminho de equilíbrio nas contas públicas e também a capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. também deve ser alcançada para que o governo federal cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o governo federal, a mudança desse resultado positivo de 66 bilhões e 300 milhões de reais para esse resultado negativo de 119 bilhões e 900 milhões de reais também está relacionado a dois fatores. Há um menor nível de atividade econômica observado nesse ano e também a diminuição de receitas que ocorreu durante o ano de 2015. Paulo Lassalvia, muito obrigada pelas informações ao vivo.